Olá, o Judiciário em Evidência desta edição aborda as principais mudanças promovidas com a aprovação do novo Regimento Interno do TJCE. Veja também, Vara de Penas Alternativas de Fortaleza apresenta projetos a instituições parceiras. E ainda, projeto de capacitação leva cinema ao Fórum Clóvis Beviláqua. Em encontro realizado no Fórum Clóvis Beviláqua, a Vara de Penas Alternativas de Fortaleza apresentou os projetos da unidade para instituições públicas e privadas e propôs parcerias. Representantes de 37 entidades públicas e privadas conheceram os projetos desenvolvidos pela Vara junto a cumpridores de penas alternativas. O evento foi aberto pelo diretor do Fórum Clóvis Beviláqua, José Maria Sales. Além de reafirmar parcerias, o encontro também teve a finalidade de buscar novos apoiadores para as ações. O objetivo é somar, é unir e sensibilizar as instituições para, junto com a Vara, dar sustentabilidade aos projetos de receber os apenados, a verdadeira ressocialização, mostrando que, como eu já disse em várias entrevistas, a prisão não é solução. E as alternativas à prisão, sim, é esse o caminho para a gente diminuir a violência. Atualmente, a VEPA conta com mais de 330 parcerias firmadas com entidades públicas e privadas do Ceará. Uma delas é com a empresa do ramo alimentício ISM Gomes de Matos, que fornece alimentação para instituições públicas. A parceria com o Poder Judiciário foi formalizada há pouco mais de um ano. E hoje, a empresa emprega cerca de 200 apenados e egressos do sistema penal. Auxiliar de produção, auxiliar de cozinha, chefe de cozinha. Nós temos pessoas que vão subindo de cargo, mesmo que entram de serviços gerais, dependendo da qualificação dele. Temos até chefe de cozinha lá. Importante porque é uma valorização do ser humano, primeiramente. E a gente está ali para isso mesmo, para ajudar, para melhorar, para ressocializar. A vara de penas alternativas é responsável por acompanhar a execução das medidas impostas a infratores de menor potencial ofensivo. Ao invés de ficarem presos, eles são condenados com penas alternativas, tais como pagamento de multa e prestação de serviço à comunidade. Os projetos desenvolvidos pela unidade são voltados para reinserção social, sobretudo por meio da escolarização, do resgate da autoestima, profissionalização e oferta de oportunidades no mercado de trabalho. Atualmente, a unidade acompanha mais de 3.300 cumpridores de penas alternativas. O Fórum Clóvis Bevilacqua recebeu a primeira edição do projeto Competência em Cine, que promove capacitação por meio da arte. O encontro aconteceu no auditório Agenô Studart e é uma iniciativa do Núcleo de Psicologia e Assistência Social em apoio à jurisdição de Fortaleza. O objetivo é instigar, por meio da apresentação de filmes e documentários, discussões sobre assuntos que impactam nas atividades dos servidores. Conhecendo a realidade do Poder Judiciário e de suas equipes, a gente tem trabalhado numa perspectiva de desenvolvimento de pessoas e das equipes. Esse projeto chamado Competência em Cine, ele visa trazer uma reflexão, trabalhar a questão subjetiva, as questões teóricas de temas socialmente relevantes para o Poder Judiciário, para a vida humana, para a qualidade de vida das pessoas. Na estreia do projeto, foi exibido o filme O Começo da Vida. Logo depois, a psicóloga convidada, Daniela Militão, promoveu uma reflexão sobre o longa para os servidores da creche escola do Poder Judiciário e do Núcleo de Psicologia. São muitos professores, gente que liga com gente, com pais, com crianças, com conflitos, né? E aí, muitas vezes, existem muitos culpados, muitos vilãos. E a gente tem esse movimento de que a criança, ela não tem criação só de um pai e de uma mãe. Ela é toda criada por uma vila, por uma comunidade, por um vizinho, por um tio, por um professor, pela escola, pelo psicólogo. Então, uma criança só, ela tem muita conexão com tudo isso. Então, ela não é só o pivô de uma responsabilidade, de uma mãe negligencia, um pai que negligencia. A servidora Sandra Freitas participou do evento e gostou do que viu. O filme é bastante interessante e, consequentemente, vai trazer muitos benefícios para a gente que trabalha diretamente com as crianças, né? Então, deu para a gente aprender bastante pelo pouco que a gente viu. Mas um filme bem interessante e eu super recomendo para todas as pessoas que trabalham com educação, independente de educação infantil ou não. Os filmes e documentários serão exibidos a cada dois meses para servidores do Poder Judiciário de diversas áreas. A próxima edição do projeto vai acontecer no dia 25 de agosto. No próximo bloco, vamos falar sobre o novo regimento interno do TJCE. Voltamos já! A violência urbana é um problema de todos nós. O Poder Judiciário tem feito a sua parte. Um dos exemplos é o programa Um Novo Tempo, que leva qualidade à vida emocional, familiar e profissional dos apenados, abrindo-lhes novos horizontes. O Poder Público, a iniciativa privada e a sociedade civil têm a oportunidade de transformar juntos esta realidade. Venha nos ajudar neste trabalho. O juiz Flávio Moraes, da 2ª Vara Cível de Crato, é pesquisador, professor e autor de diversas obras que vão da pesquisa histórica ao romance. Conheça mais sobre a obra literária do magistrado nesta edição do quadro Além da Toga. Uma vida dedicada aos livros. Desde os 16 anos, Flávio Moraes despende parte do tempo para a escrita. O magistrado já lançou 12 obras, que incluem desde a pesquisa histórica até o romance, passando por publicações na área de direito, contos e aventuras infantos juvenis. Foi uma criança que gostei muito de ler. O meu pai, a gente morava na zona rural de Milagres, e o meu pai ia para o Juazeiro do Norte comprar peças de rádio, que ele consertava rádios. Toda vida que eu lia, ele comprava gibis, revistas em quadrinhos. Então, duas vezes por semana, eu tinha leituras novas. Cheguei na escola, praticamente esgotei a biblioteca, na escola lá de Milagres, em leitura. E a partir daí, eu senti que eu poderia também escrever. Aí comecei, por exemplo, com 16 anos, eu percebi que não tínhamos material sobre a nossa cidade, história. E aí eu resolvi pesquisar a história de Milagres, e fiz o meu primeiro livro, foi publicado em 89, chamado Milagres do Cariri. E esse livro até hoje é utilizado nas escolas de lá, como livro didático. A inspiração vem da experiência como magistrado, e da vivência com a cultura local. Eu via na minha casa, as de bolha de feijão, que a gente fazia de noite, farinhadas, muitas histórias. Histórias de trancoso, de assombração e tudo, né? Em 93, eu publiquei o segundo livro, chamado Histórias que eu vim contar. Quatro anos depois, eu publiquei em 97, Histórias de Exemplos e de Assombração. Além desses livros, de histórias populares, eu comecei, então, a experimentar outras coisas. Eu queria escrever na área jurídica, não para o profissional do direito, eu queria escrever para o povo. E daí saiu um livro chamado Como Defender Seus Direitos com ou Sem Advogado, que a gente mostra como é que o processo acontece, se você for chamado para ser testemunha, como é que você deve se portar, o que é que deve fazer. Depois a gente lançou um sobre dívidas. Mostrava, além de uma parte de orçamento doméstico, como fazer o controle do orçamento, também como se defender na justiça quando estiver sendo cobrado. As publicações renderam participação em feiras nacionais e internacionais. Depois que eu publiquei esses dois livros de histórias populares, um deles acabou chegando no Rio de Janeiro, na editora Roco. E eles gostaram da história, entraram em contato comigo. E aí a gente fez a publicação de um livro pela editora Roco, que foi Sete Contos de Arrepiar. Faz parte de uma coleção, e quem quiser que conte outra. E esse livro a gente teve a satisfação dele ser selecionado para participar de uma feira internacional na Itália, em Bolônia, em 2007. E a gente já conseguiu muitas coisas interessantes. Por exemplo, já recebi contatos de escolas de São Paulo, que utilizaram livro em projetos, que foram estudados pelas crianças, que fizeram elas também livros inspirados nele. Flávio Moraes escreveu ainda Daniel Alecrim e o Talismã de Ébano, que recebeu o prêmio Raquel de Queiroz de Literatura. E o livro Carvão, que trata sobre trabalho infantil. As duas últimas obras do juiz narram episódios da vida do padre Biapina, figura histórica do Nordeste do século XIX. O suspense A Sombra do Laço mistura ficção e realidade ao reconstruir a história de um julgamento em que o padre atuou como advogado. Idealista, Flávio Moraes fala dos próximos projetos. Um deles é uma história envolvendo o Dom Pedro II e a hipnose, que é outra paixão que eu tenho. Então, o Dom Pedro II teve um relacionamento profissional com um médico francês, o Charcot, que foi o médico que tratou dele nos últimos anos de vida e que assinou o atestado de óbito do Dom Pedro II. E o Charcot é um dos grandes nomes da história da hipnose. Então, vamos tentar aí criar uma história de suspense, alguma coisa nesse sentido, envolvendo essas duas figuras. O outro já é o mais antigo, mas que eu pretendo resgatar, que é tentar escrever justamente essa luta da confederação do Equador. Então, envolvendo aí a Bárbara de Alencar, especialmente a figura do Tristão Gonçalves, que é um herói que se pode dizer realmente. Ele morreu pela causa, morreu defendendo seus ideais até o fim. Há dez anos, na magistratura, ele conta como é conciliar a profissão e a atividade como escritor. É difícil, porque a gente já dedica tempo demais, né? Somos muito exigidos no dia a dia do fórum, certo? Por outro lado, me dá material para escrever. Então, às vezes eu estou ali, escuto uma história em uma audiência e me dá aquele estalo. Eu posso colocar isso na minha próxima história. Então, ao mesmo tempo que tenho esses elementos todos, certo? Acaba sendo uma forma de fazer algo diferente, manter a rigidez mental, por que não dizer? Então, nas minhas férias, normalmente eu dedico uma delas, pelo menos, para pesquisa, para escrever algo, para produzir algo diferente. Assim, a gente se sente mais útil do que aquilo que já faz. O novo regimento interno do Tribunal de Justiça do Ceará foi aprovado em 30 de junho, durante sessão do pleno. O regimento estabelece a composição e as atribuições dos órgãos que compõem o TJCE, regula o processo e o julgamento dos pleitos e disciplina os serviços. Para falar sobre as principais alterações, eu converso com os desembargadores Fernando Chimenez e Gleidson Pontes, que integraram a comissão responsável pela elaboração do documento. Sejam bem-vindos. Prazer. Desembargador Chimenez, uma das principais mudanças se refere à transformação da oitava câmara cível em terceira câmara criminal. Por que essa reformulação foi necessária? Havia uma discrepância muito grande. Enquanto nós tínhamos oito câmaras cíveis, nós tínhamos apenas duas criminais. E o número de crimes, o número de processos na área criminal aumentou consideravelmente. Então, havia esse pleito e havia inclusive até uma própria recomendação do Conselho Nacional de Justiça de que se fosse criada uma nova câmara, em razão do volume de trabalho na área criminal. Então, foi um tento importante nesse regimento. Nós todos lutarmos por isso e houve uma compreensão muito grande de todos os colegas. E, finalmente, nós vamos ter essa terceira câmara criminal que vai, sem dúvida nenhuma, contribuir para a agilização dos processos criminais que a sociedade tanto reclama e com toda razão. Porque é preciso, no momento em que nós vivemos, com um índice de criminalidade muito grande, é importante que o tribunal tenha mais uma câmara criminal. Desbargador Gleidson, as câmaras cíveis agora vão se especializar em direito público ou privado. O que motivou essa segmentação? Bom, isso é um desejo, eu repito aqui, do nosso decano, o embarrador Fernando Chimenez. E há muito, ele vinha insistindo com essa temática, porque sabe-se que é muito mais produtivo, é muito mais eficiente o julgamento feito por câmaras especializadas, do que deixar que oito câmaras cíveis cuidassem de todas as matérias simultaneamente. Isso traz mais segurança jurídica, com certeza, ao julgamento e induz uma certeza de que aquele julgamento será respeitado por todo o colegiado, já que são menores os números de julgadores para cada matéria. E, desembargador Chimenez, quais benefícios dessa medida para os órgãos públicos e cidadãos? A especialização, ela vai fazer com que esses julgamentos também sejam feitos com maior rapidez. Por exemplo, nós que vamos ficar numa câmara de direito público, é claro que nós vamos, cada vez mais, nos especializar nessa matéria. Vamos poder, como disse o desembargador Gleits, com um número menor de julgadores sobre determinada matéria, podemos, inclusive, nos utilizarmos de determinados instrumentos que o Código de Processo Civil trouxe para uniformizar cada vez mais as nossas decisões. E isso vai gerar não só uma agilização, mas também uma segurança jurídica, porque é muito mais factível que com um número menor e especializado, que tanto o cidadão como os órgãos públicos, ou seja, todos os juridicionados, tenham mais segurança jurídica, tenham mais certeza do pensamento do tribunal sobre determinada matéria. Quer dizer, ao ingressar na justiça, ele já tem uma ideia do sucesso ou não sucesso do pleito dele em razão do posicionamento que o tribunal vai tomar e reforçar em razão da especialização. E desembargador Chimenez, como fica a nova composição dos colegiados? Com relação à composição plenária do tribunal, pelo próprio nome, não há modificação. Todos fazem parte. Também na Corte Especial não haverá nenhum problema. O que vai mudar é que nós vamos ter mais as chamadas câmaras criminais reunidas ou câmaras cíveis reunidas. Nós vamos ter as sessões. Por exemplo, nós vamos ter as sessões de direito público composta de todos os desembargadoras que compõem as câmaras de direito público. Ou seja, nós teremos três câmaras de direito público. Logo, a sessão de direito público vai ser composta de 12 desembargadoras, com os quatro componentes de cada câmara. E no direito privado, como tem quatro câmaras de direito privado, a sessão de direito privado vai se compor também com todos os membros dessas câmaras de direito privado. Então, nós teremos aí 16 componentes nas sessões de direito privado. E na sessão de direito criminal, tal qual a sessão de direito público será composta de 12 membros, porque terá a participação de todos os membros das três câmaras criminais. Desembargador Gleitson, quais as principais mudanças feitas no regimento interno para adequar o TJCE ao novo Código de Processo Civil? Bom, de logo se diga que se fazia necessário, independentemente do novo CPC. Mas com ele, aí a coisa se fez mais premente, exatamente por questões de mudança de forma de julgamento, sistemáticas de julgamento. Vem-se agora no novo Código os Institutos de Uniformização de Jurisprudência, chamados IAC e IRDR, que são institutos que vêm exatamente para uniformizar as decisões das câmaras pelo colegiado. Questões do prazo. O prazo do processo hoje é contado por dias úteis. No Código anterior, nós tínhamos prazos corridos. Julgamentos também eletrônicos, que nós já iniciávamos aqui no nosso tribunal, mas que agora o Código também prevê. A uniformização de jurisprudência é propriamente dita, sem ser esses institutos que falei, do IRDR e do IAC, que é uma necessidade também para que se traga segurança jurídica aos julgados. Enfim, várias questões menores que também impactavam se isso não tivesse sido reformulado imediatamente. O regimento entra em vigor imediatamente? Sim. A partir da publicação, o regimento já entra em vigor. É a previsão que está nele. Com exceção do funcionamento das câmaras, na modalidade em que o advogador Fernando Jiménez já expôs, que terá um avacácio maior. Irá 14 de outubro. A previsão para o funcionamento desses novos órgãos. Porque é a necessidade do tribunal se adaptar, principalmente à parte tecnológica. Você terá que promover redistribuição de processos. Então, isso é preciso um lapso temporal, 90 dias aproximadamente, para que isso tudo ocorra com tranquilidade, sem transtorno para a sociedade, principalmente. Já se sabe, por exemplo, quais câmaras vão ser de direito público e quais de direito privado? É, isso já foi definido no regimento. A primeira, segunda e terceira câmaras cíveis, essas câmaras funcionarão câmaras de direito público. A quarta, a quinta, a sexta e a sétima serão as quatro câmaras de direito privado. Então, já tinha as duas câmaras de direito criminal. E agora, a oitava, como você bem ressaltou, vai ser a terceira câmara de direito criminal. Vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco voltamos a falar sobre as mudanças no regimento interno. Circunscrição. Delimitação territorial para efeitos de divisão administrativa, definindo a área de atuação dos agentes públicos. A violência urbana é um problema de todos nós. O poder judiciário tem feito a sua parte. Um dos exemplos é o programa Um Novo Tempo, que leva qualidade à vida emocional, familiar e profissional dos apenados, abrindo-lhes novos horizontes. O poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil têm a oportunidade de transformar juntos esta realidade. Venha nos ajudar neste trabalho. Estamos de volta para continuar falando sobre as mudanças no regimento interno do TJCE. Nossos convidados são os desembargadores Fernando Chimenez e Gleidson Pontes. Desembargador Gleidson, qual foi a última vez em que o regimento interno do TJCE foi modificado? A última foi em 2011 para a Constituição do Orque Especial. De lá para cá nada mais. Em 2008 tivemos uma mudança para a inclusão sobre a suspeição de juízes magistrados do segundo grau, obviamente, os vagadores. E outras de menor importância também, mais preteritamente. Agora, mudança com esse propósito de atualizar e contemplar significativamente questões que envolvem interesse da instituição, eu acredito que só com o nascimento dele. Porque essa foi realmente uma alteração muito significativa. Ela traz questões que o outro não tratava e nessa a gente procurou dar uma maior abrangência. Não só no que diz respeito às competências das câmaras, dos órgãos julgadores, como também da dinâmica do próprio tribunal, relacionamento dos seus órgãos. Aprimoramos alguns, extinguímos uns, criamos outros, condensamos competências em determinados segmentos mais adequados. A exemplo do que aconteceu com a Comissão de Biblioteca de Jurisprudência, a sua competência foi bipartida, indo a parte de Jurisprudência para a Comissão que o Embagador Chimentes preside, que é de legislação de Jurisprudência, e a parte de biblioteca foi para a Comissão Editorial. Então, a questão do meio ambiente também, nós tínhamos um comitê e uma comissão que faziam o mesmo papel. Isso foi condensado e transformado num órgão só. Permaneceu, obviamente, a recomendação do CNJ, que tratava do Comitê de Responsabilidade Social e Meio Ambiente. Então, é um regimento que eu diria abrangente. Desbargador Chimentes, como foi o trabalho da Comissão para a elaboração desse novo documento? O trabalho da Comissão foi um trabalho exaustivo. É um trabalho que a gente... O ato era para que a gente fizesse esse trabalho durante seis meses. Então, nós nos esforçamos para concluir. Depois pedimos um prazo a mais, até porque formou-se outra comissão sobre os impactos do Código Civil no regimento. E o que é certo é que, mesmo depois de feito o nosso trabalho, a desembargadora ainda abriu um prazo para que as pessoas pudessem apresentar novas sugestões em cima do projeto. Isso, de certa forma, foi até bom. Nós mesmos fizemos algumas alterações e eu acho que o regimento, como obra humana, tem seus defeitos, mas está um bom regimento, esse regimento atual do Tribunal. Todos os colegas foram instados a manifestar. Alguns fizeram verbalmente, outros fizeram por escrito. Todos contribuíram, de uma certa forma, positivamente, para que a gente tivesse esse resultado grandioso. E um resultado democrático, porque a gente percebeu que até a associação dos magistrados também participou e foi contemplada. E aí louva-se também o trabalho da equipe, dos nossos assessores. E aí a gente precisa registrar isso. Que eles foram prospectar no mundo dos tribunais do país aquilo que poderia ser utilizado como parâmetro para a construção do nosso regimento. Isso foi super positivo. Por isso que esse trabalho demorou. Mas valeu a pena. Faria tudo de novo. Desbargador Gleits, então demorou quanto tempo exatamente para o documento ser elaborado? Um ano. Primeiros seis meses, entregamos o trabalho conforme o cronograma. Em seguida houve essa manifestação dos colegas que gerou quase que um refazer. E também foi positivo, porque a gente tinha percebido que tinha deixado algumas lacunas. E eles vieram exatamente para lá afetar. Isso foi ótimo. E aí a comissão, não mais existindo formalmente, deu a sua contribuição e continuou se reunindo por outros seis meses. E desembargadores, eu pergunto aos dois, quais pontos do regimento interno vão ser sentidos mais diretamente pela população? Bom, eu acho que são vários pontos, né? Primeiramente, eu acho que essa melhor equalização das câmaras, dos órgãos jogadores do tribunal, esse vai ser o ponto principal. Porque o que mais a sociedade quer é que haja uma agilização. Então, eu acho que a especialização, ela é uma forma de agilizar os processos. Porque se eu me especializo sobre determinada matéria, eu vou jogar aquela matéria com muito mais presteza, com muito mais rapidez, eu vou me dedicar ao estudo daquele ponto. Então, eu acho que isso é fundamental. Agora, eu quero dizer também é que o código de processo, pelo menos, pode ser até que eu venha a dizer o contrário com o exercício, mas eu acho que ele está retardando. Com essa elasticidade de prazo, com o aumento de recursos, ele está retardando o julgamento desse processo. Isso aí, já nesse início, nessa experiência, na minha câmara, eu tenho percebido profundamente isso. Concordo com os embargadores de Mendes, que nós teremos uma melhoria no nosso trabalho com relação às especializações e que o código, realmente, ele vai trazer entrados no julgamento, sobretudo na celeridade, que tanto se reclama, não só advogados, como também partes. Agora, existe uma nuance que eu diria que seria a parte benéfica com o regimento e código, uma junção. que são esses dois institutos, de assunção, de competência e de resolução de demandas repetitivas. Representa uma uniformização do entendimento da corte com maior celeridade. Porque a proporção que nós temos, várias demandas, tratando do mesmo tema, saúde, por exemplo, e se tem isso uniformizado na corte, de que, dor avante, todas as decisões seguirão aquele paradigma, inclusive os juízes de primeiro grau, obviamente que isso vai trazer uma melhoria para a prestação jurisdicional, com toda a celeridade. Esse é um ponto que me parece positivo, está vendo o código, é prestigiar a decisão colagiada, é prestigiar a uniformização, a edição de súmulas, né, e, inclusive, obrigar o julgador, quer dizer, eu posso até discordar de um determinado posicionamento, mas se aquele é o posicionamento do meu colagiado, eu devo seguir aquele posicionamento. Mesmo pensando diferente. Mesmo pensando diferente. Eu conversei com os desembargadores Fernando Chimenez e Gleidson Pontes sobre o novo regimento interno do TJCE. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Tchau, Moazó. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias no site www.tjce.jus.br ou no Facebook TJCE Oficial. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Legenda Adriana Zanotto